MÚSICA 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 Que não deram pra chegar em casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima geral Quem tá no clima, no carro, vai sober, toma do ar ou acima em geral Quem sabe canta, quem tá casado, fique em casa E os sondeiros vão melhorar Pra que a bola, pra que a bola Pra que a bola, pra que a bola Pra que a bola, pra que a bola Jovem, pra que a bola Pra que a bola, pra que a bola Se não for bem demais, todo mundo abraça os amigos aí, por favor Por gentileza, eu vou fio já Todo mundo abraça o amigo Abraça o amigo, aê Abraça a amiga, aê Abraça os amigos Abraça os amigos Abraça o amigo, aê Abraça os amigos, aê Abraça os amigos Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar Hoje eu vou perder, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar Na minha casa, abraça o amigo e pula Um, dois, tiro no pé do chão Tira o pé do chão galera Tira o pé do chão Aí, onde eu quero ficar se ela disser que eu vou pra lá? Vamos lá pra cima e disser que eu vou pra lá? Vamos lá pra cima e no 3 em 1, 2, tira o pé do chão! Vamos lá pra cima e no 3 em 1, 2, tira o pé do chão! Vamos lá pra cima e não receivedou a mão! Se não tem hora pra chegar em casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima geral Quem tá no clima, no carro, vai toda a turma do balão acima em geral Quem sabe quanto, quem tá casado, fique em casa E os solteiros subem no lugar Já pra quem tá no mar, tá pra quem tá no mar Se não for brinde mais, todo mundo abraça os amigos aí, por favor Por gentileza, meu filho já, todo mundo abraça o amigo Abraço a viva aí, abraço a viva aí, abraço a viva aí Abraço a viva aí E aí E aí E aí E aí Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar Hoje eu vou perder, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar Oi A minha casa Abraço a viva aí, curra Um, dois Tiro o pé do chão Tiro o pé do chão, galera Tiro o pé do chão Tiro o pé do chão, galera Tiro o pé do chão, tiro o pé do chão, tiro o pé do chão, tiro o pé do chão Só quem tá na revoada, joga a mão e se mete Música Música